Eu Amar 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 Amém. 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 Mém. D. J. Kevin, A. Amém. 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 Vagreiro Gossi Negretea De a parar e amor com a cua De a gozar e tuar e a cua Vagreiro Gossi Che sumunan a vai tu Negretea Amém. 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 D.J. Kevin'm the minister. Amém. 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 D.J. Kevin, The Minister 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 D.J. Kevin, The Minister